Olá, pra você sentadinho aí no seu sofá, que é Thiago Leifert, e ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Sempre um prazer trabalhar com você, Thiagão. Mais um bom jogo pela frente. E hoje é derbe, Caio Ribeiro. Manchester City contra United, do clássico da cidade de Manchester. A cidade vai ficar metade azul, metade vermelha. Jogaço, Thiagão. Duas grandes equipes, muita tradição em campo, muita rivalidade, por conta da história das duas equipes. O que dá pra falar sobre o time de fora, Caio? É o elenco mais forte do campeonato, Thiago. E o que mais me impressiona é que ninguém tá jogando só com o nome. O time merece a liderança até aqui e tá provando por que que é o grande favorito ao título. A gente tá aqui no Old Trafford, que é a casa do Manchester United, Caio. E eles estão estudando uma novidade aqui na torcida, né? E muito bacana. O clube quer reservar uma sessão no estádio só pra quem vai cantar durante a partida. Pra ter aquele clima de caldeirão. Fellaini. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Chance maravilhosa. Direto pro gol. O goleirão encaixou bonito. Zanjá. Gundogan. Devolveu a bola. É muito passe e nenhuma objetividade. E o outro time já tá com a bola. O time. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo pra ser boa. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Davi Silva. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Clichy. Otamendi. De Bruyne. Clichy. Agüero no comando do ataque. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. E quem tocou por último na bola foi a defesa. Escanteio. Tem marcação, mas ele consegue o domínio. Zanjá. Fernandinho. O Manchester United é uma das maiores equipes da história do futebol inglês. Ganharam vários títulos com o Alex Ferguson. E ficou na mão do goleiro. Caio, mas a gente tava conversando sobre o Manchester United, né? Então, completando. Com o Ferguson, na década de 90, o time se transformou numa das super equipes da Europa. E hoje tem milhares de torcedores no mundo todo. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Vem pra cima o Manchester City. Passe com o açúcar. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Passe errado. Entregou a bola de graça. Fernandinho. Vem a impressão do Manchester City. Chegou firme a defesa. Vai pro gol. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Bola na área. Será que ele não viu que não tinha ninguém pra receber o cruzamento? Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Martial. Pogba. Perdeu a posse de bola. Ele foi esperto e continuou com a bola. E eles perdem a bola. Felaine. Valencia. Vai pintar ataque perigoso. Corte feito. Sérgio Agüero. De Bruyne. Gundogan. Intercetação na hora H. Era um lance muito perigoso. Pogba. Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. E ele se manda pro ataque com a bola. Sérgio Agüero. Gol. Agora o time tá na frente. Que belo chute. Colocado. Rasteiro. No lado direito. Não dava pra defender. Placar aberto. Pode fazer toda a diferença nesse jogo, Caio. O jogo é ruim e tem toda a cara de 1 a 0. Pode ter sido o gol da vitória. Ibrahimovic. Ganham a bola na área. Eu já tava pronto pra gritar gol. Veio desarme na hora certa. O juiz tá dando dois minutos de acréscimo. Perdeu a posse de bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Presta nenhuma pra finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. A defesa apareceu bem. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Sérgio Agüero. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Aí se assustou com a defesa, né? E a bola escapou. Valência. O goleiro faz milagre. O goleiro faz milagre. E vem bola na área. Vem mais uma chance pra empatar o jogo. Martial. Maravilha. Mandou pro gol. Não. Tá valendo o impedimento marcado. Ele ia sair na cara do gol. Zanhar. Gundogan. Ganha a dividida. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo pra ser boa. O árbitro assinala. Tiro de meta. E vai pintar na tela pra vocês de novo aquela defesaça do Claudio Bravo. Uma palavra pra essa defesa do goleiro, Thiago. Sensacional. Davi Silva. De Bruyne. Abriu o jogo na lateral. Desarme feito. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. De Bruyne. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. A jogada saiu. Mandou direto. Olha que boa chance. A bola bate no travessão. Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem companheiro livre chegando. Fernandinho. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. A bola pra fora. Mectaria. Ander Herrera. Segue o jogo. Vantagem pro United. Bola roubada no ataque. De Bruyne. Vem pressão do Manchester City. Dividida e a bola tá solta. Aperta a marcação. O Manchester United fica com a bola. Tá parecendo handball. Vão tocando a arrancada com a bola. Sérgio Agüero. Olha o gol. Gol. E a vantagem só aumenta. Tá começando a ficar feio. O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Bruni. Zlatan Ibrahimovic levando o time pra frente. Pogba. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? A Bruni. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Pelo jeito o goleiro vai garantir o bicho do time hoje, Thiago. Não passa nada. Davi Silva. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. E o time decidiu jogar bola lá no Bololô. Vai bola pra área. Não sei se é risco calculado ou é desespero, Thiagão. Mas o time tá todo indo pra cima da área adversária. Vai bater um escanteio o Manchester United. Bela partida de El Puna Agüero. Tá comendo a bola, Caio. Uma atuação digna de artilheiro. É o que a gente vê na análise das finalizações, Thiagão. Com os gols que ele fez, é o cara do jogo até agora. Bloqueado o cruzamento. A defesa aparece. Victarion. Mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi pra fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. Ele tá cansado demais. Poderia pedir pra sair. Clichy. E ele se manda pro ataque com a bola. Pogba. Pogba. Tá marcada a falta contra o Manchester City. Professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Sérgio Agüero. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Belíssima enfiada de bola. O cruzamento explode na zaga. E o Manchester City tem um escanteio. O árbitro... Juizão pegou a falta a favor do Manchester United. Sterling. Ander Herrera. E aí não tem nem o que discutir. Impedimento muito, muito claro. A chance era boa, mas tava bem impedido o jogador. Mais quatro. Fernandinho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha que chance incrível. E o goleiro dá o bote nos pés do atacante. Que coragem, Tiagão. Foi perfeito nessa saída. Bom corte ali no meio. O árbitro apita para encerrar o jogo. 2 a 0 é o placar final. Caio amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto para os jogadores quanto para a torcida. E o melhor ataque do campeonato fez mais uma vítima agora jogando fora de casa. O ataque tá arrasador. O time tá parecendo uma máquina. E vai atropelando quem aparece pela frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.